Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre Unipar. Sim, uma empresa com mais de 50 anos de listagem na Bolsa de Valores, com várias características positivas, porém, as características negativas me fazem ficar de fora. Falaremos um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus números, e depois você vai tomar essa decisão se vale a pena ou não investir em Unipar Carboclora. Vamos lá então? Logo de cara, eu já queria deixar bem claro o porquê que eu não invisto em Unipar. Os seus pontos negativos, eles são muito importantes, que me fazem perder aquilo que é mais importante em qualquer tipo de investimento que você faça, a tranquilidade. Mas não tem como negar, os números, o posicionamento estratégico e a sua história são pontos muito, mas muito positivos. Vamos abordar cada um desses pontos sempre utilizando boas fontes. E quando eu falo de boas fontes, eu estou falando do site de RI principalmente. Para quem não conhece, a Unipar tem um livro contando toda a sua história. Vale a pena você dar uma lida e ele está disponível lá no próprio site da Unipar. A gente passou o olho assim nas 150 páginas mais importantes, muita fotografia, muito registro histórico, bem bacana para você perceber como que essa empresa cresceu, depois ela acabou diminuindo um pouco. Por exemplo, uma pequena curiosidade, ela já teve participação em negócios de informática. Ainda bem que ela saiu em 2013, mas é importante a gente conhecer um pouco o histórico daquela ação que a gente quer ser acionista, porque isso te dá um pouquinho mais aquela percepção de pequeno dono. E para fechar, nós utilizaremos aí alguns dados da plataforma da AGF, que se você quiser testar durante 30 dias de graça, é só clicar no link aqui embaixo. Combinado? Pegando uma perspectiva um pouquinho mais pré-histórica, e sim, eles usam esse termo no livro, a grande semente da Unipar nasceu em 1946, quando houve a criação de uma refinaria, também voltada à exploração de petróleo, União, e aí considerado o embrião de Unipar. Porém, em 69, aí sim nós tivemos a União Participações Industriais, dando o nome de Unipar. Três grandes players nesse segmento, tá? Alberto Soares de Sampaio, que tem uma boa história relacionada até desde a sua fundação, e eles falam um pouquinho sobre o pai do Alberto e até o avô do Alberto no livro. Só para trazer também uma pequena curiosidade, eles estavam muito relacionados a questões de infraestrutura no nosso país, pegando até aquele conceito de ferrovias. Então, todo o viés empreendedor já vinha aí de sangue. É bem bacana dar uma lida nisso aí. O Paulo Fontaina Geyer, acredito que seja assim que pronuncia, também foi uma pessoa importante nessa sociedade. E o Walter Moreira Salles, sim, família Moreira Salles, mais uma vez relacionada aí ao nosso país. Seja com o Nióbio, lá em Araxá, seja com o Banco Itaú, no país inteiro e também na América Latina. E aqui mais uma pequena participação relacionada à Unipar. Em 1971, nós tivemos a sua captação no mercado. Então, ele já tem mais de 50 anos de bolsa. E eu peguei aqui uma pequena divulgação da época, em que eles falavam o seguinte. Como sócio da Unipar, você pode ter uma participação nos resultados das grandes empresas da era da petroquímica. Sim, se a gente voltar mais ou menos na nossa linha do tempo do Brasil, nós tivemos um boom relacionado a esse setor. E a Unipar conseguiu, então, de lá para cá, crescer bastante. Muito embora a linha não vá em linha reta. Então, ela acabou também tendo uma redução. Em alguns momentos, ela ficou apenas com uma única empresa. Lembrando que ela já foi uma grande holding com grandes participações em vários setores. Lá no livro, você vai ter bastante curiosidade para aprender enquanto acionista ou pessoa interessada. Mas vamos trazer um pouquinho os dados aqui para o presente. Do ponto de vista estratégico, eu já queria trazer essa grande vantagem que eles têm. Eles estão posicionados ali em Cubatão, Santo André e Bahia Blanca, lá na Argentina. Por que esses dois pontos aqui no Brasil são fundamentais? Os produtos que eles trabalham, que eles fazem a produção de cloro, de soda, de PVC, entre vários outros derivados, esses produtos, eles têm uma logística muito específica. É um transporte muito complicado. E a fábrica principal deles fica a poucos metros do Porto de Santos. E aí já entra a nossa primeira característica, na minha visão, pelo menos irreplicável. Não tem como você se instalar exatamente onde eles estão. Caso alguma concorrente apareça, e nós temos algumas aqui na América Latina, ela vai ter um custo provavelmente maior em relação à parte logística. Coisa que a Unipar já tem aí então como uma grande vantagem. Além disso, eles têm outras participações aqui. Complexo Eólico, lá em Cajuína, no Rio Grande do Norte. Também ali em Tucano, na Bahia, numa parceria com a S Brasil. Nós falaremos sobre os propósitos em termos de energia um pouquinho mais para frente. Mas entendam aí que ela está se preocupando na questão de redução de custos. A autossuficiência numa empresa industrial é sim um grande diferencial comparando com seus pares. E pegando algumas características que eles mesmos anunciam. É uma empresa de capital aberto com um controlador definido. Algo que a gente gosta bastante. Capital intensivo. Então a gente tem que entender como é que funciona esse tipo de negócio. Está relacionado a commodities. E também a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O como que isso pode impactar positivamente e também negativamente. Nos resultados, está no setor cíclico. E isso eu vou mostrar para vocês alguns impactos em relação até aos seus resultados. Mas de uma maneira um pouquinho mais indireta. Olhando a alavancagem dela histórica. Tem uma precificação internacional. É um dos grandes players do mundo. Com os seus clientes, que são em grande parte outras empresas. Tem uma relação de longo prazo. Muito embora nós tivemos um pequeno tropeço no finalzinho de 2017 que foi finalizado. Em relação a uma OPA. Um fechamento de capital. E já que a gente está falando sobre isso. Vamos dar uma olhada um pouquinho na estrutura societária. Vila Velha Administração e Participações é o grande controlador. Eles têm quase 60% das ações ordinárias. Logo em seguida nós vemos o Luiz Barça e Filho. Sim. Com mais ou menos quase 14% das suas ações. Então eles controlam praticamente as grandes decisões. Vila Velha tem uma questão familiar. E é sempre muito bom estar do lado do controlador. Se a gente for olhar nessa questão familiar. Clabin também apresenta essa mesma característica. Um outro ponto interessante é entender que Unipar, ao contrário de várias outras empresas que a gente comenta aqui no canal Vida de Acionista. Ela tem três classes de ativos. As ordinárias com final 3. Até isso tem grandes novidades. Mas as preferenciais elas têm final 5 e 6. Classe A e B. Elas têm uma preferência em relação a um dividendo a mais. Mas eu não vou entrar muito nessa parte técnica. Se você quiser até um segundo vídeo sobre Unipar, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários, lá no final do vídeo, para ver se vale a pena fazer uma segunda abordagem com outras informações. Um ponto negativo aqui que a gente tem que falar, ponto positivo e ponto negativo sempre. Nós tivemos um processo de uma opa, um interesse em fechar o seu capital entre 2015 e 2017. E foi bem importante e ativa a participação do Luiz Barça e Filho em relação ao não fechamento. No sentido de proteger os minoritários. E o grande resumo dessa ópera é que não deu certo. Tudo bem, mas nesse ponto, se eu fosse um acionista, eu ficaria certamente mais interessado nas ações Unip 3, mesmo que nós não tenhamos os 10% a mais em relação aos dividendos. É apenas um ponto aqui e depois você me fala se concorda ou não. Olhando a questão de posicionamento global e também aqui na nossa América do Sul, Esses dados são de 2020, são da própria empresa. Para mim, está um pouquinho desatualizado, mas dá para ter uma noção do tamanho que é a Unipar. Pensando em cloro e soda, são os dois principais segmentos da empresa. Ela é a maior da América Latina e se posiciona ali entre as 10 maiores do mundo. Quando a gente olha a questão de PVC, também está entre os 10 maiores players e é o segundo maior da América do Sul. Então, naquilo que se propõe fazer, eles são líderes de mercado. Isso é muito bom porque a gente está começando a trabalhar um pouquinho mais daqueles conceitos competitivos, principalmente aqui em relação à margem. Se ela tem um bom market share e ela tem uma boa margem e tem algumas características irreplicáveis, isso traz um pouco mais aquela sensação de perenidade do negócio. Quando a gente olha as três grandes vertentes, Bruno, para que serve cloro, para que serve soda cáustica e PVC? Bom, de acordo com os dados da Abiclor e a própria companhia Unipar, nós temos várias utilizações para o cloro. Indústria alimentícia, siderurgia, química, produto de limpeza e tratamento de água. Lembrando que o nosso país tem um marco legal de saneamento. Algumas metas muito ambiciosas para os próximos anos e com certeza essa demanda vai aumentar. Na questão da soda cáustica, também. Tem metalurgia, siderurgia e mineração, produto de limpeza, alimentícia, petroquímica e papel e celulose. A gente lembra de quem? Da Clabin. Bem diversificado também. E a parte de PVC? Lonas, indústria alimentícia, material hospitalar e construção civil. Um setor altamente cíclico. Outro ponto importante aqui é a gente entender que não é porque o Brasil tem essa característica que a Unipar também vai ter. Tome muito cuidado quando você for estudar o setor e a empresa. Só para vocês terem uma ideia, boa parte do cloro de Unipar vai para a produção de PVC. Fiquem atentos a isso. E uma das melhores maneiras de você não cair nessas pegadinhas é você tentar efetivamente compreender todo o processo produtivo. É claro que eu estou falando aqui para você ter uma perspectiva enquanto investidor e não como um especialista. Mas se você entrar no site do RI, cada uma dessas etapas eles explicam sucintamente o que vai acontecer ali com o sal, com os processos químicos, com os seus produtos, os derivados que eles conseguem fazer e etc. Até chegar ali no embarque, na parte de logística efetivamente. Um ponto que eu trouxe lá para o grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte dessa comunidade que já tem mais de 400 pessoas, o nosso foco lá é muito, muito limitado a dividendos e empresas que pagam dividendos. Mensagens de piadas, política ou outros assuntos, a gente corta muito. Se você quiser entrar lá, vou deixar o link aqui embaixo também para você poder participar. Nós fizemos uma enquete recente em relação a esse programa Fábrica Aberta, que já tem aí algumas décadas que está em funcionamento. E eu particularmente gostei muito, já até propus essa ideia para o Mike, para que a gente visite do ponto de vista físico mesmo. Tem o tour virtual, mas nós queremos fazer o tour em loco na empresa, para a gente entender quais são os seus principais processos, como é que funciona até essa abertura para os seus investidores. E caso seja interesse dos próprios membros do Vida de Acionista, a gente pode organizar um evento maior. No Frigir dos Ovos, se essa viagem acabar saindo, a gente vai fazer um vídeo exclusivo mostrando a Unipar por dentro. E para que você possa acompanhar esse tipo de conteúdo e outras empresas que pagam dividendos, já convido você a se inscrever no nosso canal e também para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Combinado? Mas eu vou ser muito franco com vocês. Na minha cabeça, quando a gente fala de setor petroquímico, Unipar, soda, cloro e PVC, eu fico um pouco perdido. Então eu fui correr atrás do portfólio de produtos que podem sair dessa grande produção que a Unipar faz. Nós temos ali alguns materiais até de cozinha, esse tipo de plástico aqui. Nós temos brinquedos, vestuário, o nosso Crocs. Eu particularmente não tenho, mas muita gente fala que é confortável. Temos ali uma exposição muito grande à parte de cabos, de tipos de pisos, os laminados, outras partes ali relacionadas à hidráulica e também portas de plástico ou de alguns materiais que a Unipar consegue promover. Indo um pouquinho mais para a minha área de informação base, que é a medicina, nós temos também alguma participação bem relativa. Na hora que a gente olha aqui as embalagens dos produtos, dos medicamentos e até alguns materiais que a gente utiliza no dia a dia do hospital, a Unipar também está relacionada direta ou indiretamente. E para fechar, eles colocam aqui um pouquinho mais de vestuário, citando até a confecção de bolsas. Os materiais estão relacionados à Unipar e a parte também dos automóveis, que ainda fala-se que é uma grande paixão nacional, muito embora, na minha humilde opinião, o preço do carro popular está um absurdo. Mas não vamos entrar aqui em outros aspectos, vamos dar segmento aqui de uma maneira consolidada. Se você for um investidor de Unipar, a quais setores você está servindo os seus produtos? Saneamento, papel e celulose, siderurgia, higiene e limpeza, construção civil, medicina, farmacêutica, automotiva, brinquedos e moda. Ou seja, o seu mercado consumidor, que são outras empresas, outros negócios, é extremamente diversificado. E esse é um ponto que é muito positivo em relação à empresa, sem dúvida nenhuma, ainda mais uma empresa que tem mais de 50 anos de existência. Isso aí está muito bacana, porque você percebe que alguns são muito mais perenes. Saneamento, a tendência é só aumentar. Papel e celulose, a gente pode ter movimentos de alta ou de baixa. Siderurgia, é algo muito estrutural no nosso país. Já a construção civil, oscila um pouco. Automóveis também, moda, brinquedo. E todos eles têm algumas dinâmicas bem particulares, que no final das contas, traz aí de novo uma perenidade para esse negócio impressionante. Como eu tinha comentado com vocês, uma das ambições da Unipar é se tornar 100% autossuficiente. E para isso, o que ela fez? Algumas parcerias com algumas empresas, a S-Brasil e a Atlas, no sentido de ter uma energia renovável para conseguir suprir toda a sua cadeia produtiva. Isso é muito importante, porque a gente sabe que, eventualmente, dado algumas oscilações climáticas, você vai ver que o custo de energia oscila muito. E nós estamos falando de um setor de capital intensivo, algo industrial. Ou seja, a demanda energética é gigantesca. A previsão para entrar em atividade é em 2023, tanto da S-Brasil quanto da Atlas. Lembrando que nós estamos falando basicamente de eólico, na parte da S-Brasil, e na parte solar, com a Atlas. Duas energias que estão em franca expansão no nosso país. E já que a gente estava falando um pouquinho mais sobre a questão da produção, esse ponto também é importante. E você, enquanto investidor, tem que ficar atento. Assim como na Clabin, nós temos algumas paradas programadas, também nós temos na Unipar. E isso pode trazer uma queda momentânea dos seus resultados. Percebam aqui, no segundo trimestre de 2021, nós tivemos ali em Santo André, numa das unidades principais, uma parada programada. E isso acabou fazendo com que nós tivéssemos a capacidade instalada, a utilização da capacidade, caísse para 25%. Ou seja, para cada 100 metros quadrados de indústria, lá da Unipar, apenas 25% estava em operação. É uma maneira bem subjetiva, mas dá para entender que foi um baque muito importante. Porém, logo em seguida, já voltou ali para os seus 94%. Maravilha! O grande ponto qual que é? Eventualmente, você vai ver uma queda ali da sua produção, por conta dessas manutenções que são fundamentais, até para que esse negócio continue existindo. De maneira consolidada, geralmente está ali em torno de 80% a 85% da sua capacidade instalada, pegando do primeiro trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2023. Essa informação já é um pouquinho mais atualizada, mas é só para você ficar ciente. O porquê que eu não gosto de uma capacidade instalada sendo utilizada 100% do tempo? A princípio, isso pode ser um pouquinho contraditório, não é? Mas se eu tenho uma capacidade de produzir 100%, eu sei que eu vou ter algumas oscilações, seja por manutenção, seja por demanda, seja por oferta muito cara dos seus substratos utilizados. Então, eu quero manter ali na casa de 80%, 90%, porque essas pequenas volatilidades, essas pequenas oscilações em vários pontos produtivos, não vão acabar incomodando ou colocando em risco a entrega que eu tenho com os meus clientes. Então, se está bem administrado e eles são pagos para isso, eu fico mais tranquilo. Mas fique ciente, essas oscilações da capacidade instalada em termos de uso vai oscilar no passado, no presente e no futuro. Tranquilo? E aqui um ponto negativo que eu queria deixar claro, lembrando que como ela está exposta a alguns valores, alguns preços internacionais, me acompanhe aqui para você entender bem esse gráfico. No primeiro TRI de 22, considerando ali, por exemplo, que a soda estava custando 100 dólares. Tranquilo? É um valor arbitrário só para você entender. No mesmo ano, essa mesma soda, ela chegou ali a custar 140 dólares. Ou seja, teve um valor de mercado aumentado em 40%. E isso foi muito bom para a Unipar. Até porque ela conseguindo produzir esse tipo de produto, mantendo seus custos baixos, vendendo mais caro, vai ter uma explosão de resultado quando a gente tem esse movimento de alta. Qual que é o grande ponto? Se você for olhar, nem tudo vai sempre subir. O PVC, no mesmo período, saiu de algo próximo a 100 dólares, hipotéticos, e chegou a custar 44 dólares. Uma queda ali de quase 60%. Então, fiquem atentos. Mesmo que a empresa seja muito redonda operacionalmente, ela vai ter um impacto muito grande desse preço internacional dos seus produtos. Ficou claro? E agora a gente vai falar um pouquinho da distribuição da sua receita líquida para cada um desses grandes grupos de produtos. Nós temos ali cloro e derivados, soda cáustica e o próprio PVC. E olha como que a dinâmica muda. No primeiro tri de 22, soda cáustica tinha uma participação de 33% e nos trimestres seguintes subiu ali para 44%. PVC respondia por mais de 50% e caiu para 40%. E cloro e derivados ficou com uma representação bem baixa, girando em torno de 15%. Então, basicamente, soda cáustica e PVC é o que vai mandar em relação aos resultados da empresa. E até por isso que eles colocaram esse gráfico aqui mostrando esses dois preços históricos. Fiquem atentos a isso. Agora abordando um outro aspecto em relação à Unipar, que eu gostei bastante. Olha a alavancagem histórica deles desde 2014. Boa parte do tempo ela fica abaixo de 1. Mas é bem nítido aqui, períodos de redução de alavancagem e de aumento de alavancagem. Ciclos não tão bem definidos, até porque existem vários componentes para você considerar nesse cálculo. Mas eu achei uma excelente gestão, porque esse gráfico, essa parte aqui toda, é com a alavancagem abaixo de 1. Raros os momentos em que eles tiveram alavancagem acima de 1. E rapidamente eles reduzem. Em relação ao caixa, isso também é legal a gente falar, a questão da dívida. Hoje eles têm, pensando ali em março de 2023, 1.4 bilhão em caixa. Na realidade, olha o fluxo de pagamento, como ele está muito bem controlado. Então por um aspecto financeiro de amortização de dívida, realmente isso está super bem administrado. E isso traz para a gente uma segurança maior enquanto investidor. Não tem como negar isso. Com uma boa redução da taxa Selic nos próximos meses, nos próximos trimestres, é possível sim enxergar isso como um grande diferencial em estar líquido, porque eles podem aproveitar algumas oportunidades do mercado para fazer novas aquisições, novos projetos e por aí vai. E agora caminhando já mais para o final desse vídeo, a gente precisa falar do retorno ao acionista. Ponto de atenção muito grande. Olha só o Dividend Yield em 2017, 65%. Um excelente canto da sereia. Aquele desavisado que falou assim, putz, 2017 foi um caminhão, vou entrar também então em 2018. Já caiu para 13%, mas ainda assim muito interessante, até porque a gente espera pelo menos 6%. 2019 e 2020, 1% de Dividend Yield e 3% respectivamente. Muito pouco. E algo que a gente tem que ficar muito atento é que 2021 e 2022, nós tivemos ali alguns valores muito discrepantes, pensando em 2019 e 2020. Lá na frente, eu vou apresentar para vocês alguns pequenos pontos que o próprio CFO da empresa trouxe para a gente em relação às perspectivas de 2023. Tem que ficar atento. Não tem como você prever que essa empresa vai te pagar sistematicamente bons dividendos todos os anos. Ela dá algumas porradas, mas tem os seus momentos ali de redução de remuneração. E aí fica a grande pergunta. É esse tipo de negócio que você quer colocar na sua carteira? Ou você ainda está numa fase de construção e talvez seja mais proveitoso aquelas empresas mais redondas? É só um questionamento, tá bom? Muita gente gosta de fazer uma análise retrospectiva em relação a algumas simulações. Então é isso que a gente fez. Colocamos ali R$100,00 em janeiro de 2000. Então são 23 anos de simulação, com aportes também de R$100,00 todos os meses. E aí é quando o cara começa a ficar um pouco maluco, porque ele desembolsou R$28,00 e hoje ele teria um patrimônio de R$5,00 milhões. Aí você para e fala, Pô, Bruno, é a melhor empresa que existe no Brasil. Calma lá. O que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no presente e no futuro. Mas não tem como negar. O seu patrimônio, se você estiver focado nisso, ele multiplicou em 180 vezes. É um absurdo, tá? Não tem como a gente se espantar com isso. É uma grande valorização sim. Contudo, parafraseando o nosso bom e velho Luiz Barsi Filho, patrimônio é métrica do ego. Qual é a outra empresa que você viu um resultado parecido até com a Unipar? É difícil. Então não fique contando com esse tipo de investimento de grande tacada. E aqui cabe uma grande reflexão. É um ponto importante para você, investidor ou interessado em Unipar. No final do dia, como é que você vai classificar se o investimento deu certo ou não? A gente tem que pensar bem quais são os nossos objetivos. E eu vou ser muito franco. Aquela pessoa que queria dividendo lá de 2000 até mais ou menos 2016, 2017 aproximadamente, esse investimento deu muito errado. E aí eu te pergunto, você ficaria 16, 15 anos mais ou menos investindo numa empresa sistematicamente sem receber dividendo? Eu acho que não, tá? Eu tenho quase certeza que você não iria resistir a isso. A não ser que você já tivesse uma renda passiva em outras empresas pagadoras de dividendos. O risco é completamente diferente. Essa não foi a primeira empresa que o Barsi investiu. Então pare de se comparar com ele. Você não é o Luiz Barsi Filho. Tem algumas características que a gente consegue replicar. Alguns comportamentos e outros não. Esse é um dos principais motivos de eu ter decidido ficar de fora. Porque eu não consigo conceber na minha carteira uma oscilação tão grande de dividendos. Ainda mais que ela trouxe aqui nos anos de 2021 e 2022 resultados absurdamente expressivos. Eu fico muito preocupado para entender se isso é o novo normal ou se foi algo completamente atípico. Se você for pegar, nós tivemos então dois grandes períodos nesse seu ciclo de investimentos da nossa simulação. 2000 a 2016, você não foi feliz no seu investimento. E por vários motivos, entre eles uma resiliência absurda, Luiz Barsi Filho e outros poucos investidores que mantiveram essa posição foram extremamente bem sucedidos. Entenda, não estou falando que o Unipar é ruim de longe. Eu não estou falando nada disso. Trouxemos vários pontos positivos. Porém, para a estratégia de quem quer viver de dividendos, talvez na sua formação dessa carteira, ela não se encaixe muito bem. A gente tem que ficar atento com os nossos objetivos e o que a gente faz para chegar até eles. E para responder essa pergunta, se 2023 seria parecido, pelo menos com os últimos dois anos, nós tivemos ali uma entrevista de mais ou menos uns 30 minutos. Vale a pena você assistir, mas eu vou trazer aqui dois pontos importantíssimos. Foi realizado pelo portal Money Times. Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Mas isso aí fica para um outro vídeo. O CFO Marco Rabelo, ele falou as seguintes frases. 2023 dificilmente vai bater o ano de 2022. 2022? Opa, uma das minhas perguntas, ela já foi respondida. Outro ponto é, 2022 foi completamente fora da curva. Percebam, é o próprio executivo da empresa falando isso. Então, sejamos bem pé no chão, tá? Esse é um dos principais motivos que você tem enxergado uma queda extremamente importante dos ativos do finalzinho do ano passado para este ano. As perspectivas mudaram demais. Então, sim, para quem está olhando em patrimônio, de novo, que não é uma boa métrica, você deve estar passando um certo calor, como a gente fala, no mercado. E na minha perspectiva, na minha pequena conclusão, e eu posso estar errado, ele falou um outro ponto importante que me fez acreditar que nós teremos uma diminuição expressiva dos dividendos. Porque 2023 será recorde de investimento. Então, olha só, o passado recente não será repetido. 2022 foi atípico e para esse ano de 2023 eles terão um recorde de desembolso. É complicado a gente imaginar uma rentabilidade parecida com o ano anterior. E eles, sim, mantém a proposta de considerar os 25% de distribuição do seu lucro líquido para os seus acionistas. Ok, é a política que eles já apresentam, então sem grandes novidades. Se você quiser algum tipo de conteúdo, trazendo algumas métricas, alguns indicadores e até outras simulações históricas, pegando, por exemplo, a oscilação da receita desde os seus anos longínquos, ou alguma perspectiva em relação a preços para esse ano, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários para que a gente enxergue se esse tipo de conteúdo é ou não o que vocês querem encontrar aqui no projeto Vida de Acionista. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.